Ah, adorei as almas, salve todos os pretos velhos, salve a minha vovó, vovó Maria Redonda. Fio, se isso não se precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Fio, se isso não se precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa, zifio, lá no seu jacutar, e numa casinha branca, zifio, que a vovó tá lá, Sentada num banquinho, toscos e fio, com a sua rosário na mão, Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração.